O que é que estás a fazer? Sai de cima da mesa! É só para ouvir-se a música que escrevi para ti? E só para ti? Ela é minha bebê, ela é minha, eu sei E se eu não a tiver, doido eu ficarei Ela é minha bebê, ela é minha Ray E se eu não a tiver, doido eu ficarei Pés na areia, sentir o verão Na feira popular, poder dar-te a mão Pisas batidos, mas que frissom Nham, 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 estar contigo é tão bom A casa de banho, isso não me apraz Sem ti cinco segundos, o que é que o bicho faz? Já me sinto só, não dá para esconder Só sei que vou gritar, não me vou conter